olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal jogando com amigos antiguinho que esse aqui é meu primo o nome dele é gabriel e sim sim e a gente vai fazer um não tira a gente vai fazer o maior percurso vou fazer isso aqui primeiro a gente vai colocar isso aqui não vai dar uma barca não fica de mão aí fica de mão fica de mão você vai ficar de mão o que que você vai fazer você tá segurando você tá com barulho oi viu ele fala saber que ele fala oi garolinha calma não me bate peraí o que que é isso aqui ó o que que é isso aqui é um espelho é um espelho né é um espelho peraí isso aqui é um portal portal sim eu sei e esse outro aqui agora esse outro que pedra não é isso aqui ó é um portal é um portal que ingresce e encolhe peraí a isso aqui isso aqui é uma bandeira é uma bandeira estranha aí também o que que é isso aqui agora o robô vou dar para o ponto dele ó peraí eu vou sair vou daqui você tá aqui não não vou andar de robô você vai andar de robô não peraí eu vou peraí peraí você quer um carro muito caro aqui o carro muito caro eu tô com outro carro muito caro eu acho que eu caí você caiu mesmo agora você vou peraí eu vou buscar o c tô com outro carro muito caro tô aqui Ô Gabriel, você pode ficar de mão aí? Você pode ficar de mão aí, por favorzinho? Aê, você pode colocar um carro de pobre? Você pode colocar um carro de pobre? Tá. Aqui. Eu vou que só essa monta. Tá bom. Essa é a moto de pobre. Eu quero uma moto de pobre. Aqui, uma moto de rico. Você quer montar? Peraí, eu vou girar até com você. Monta, vai, monta. Monta. Não, não sai a moto aí não, é essa aqui. Tá doce, amor. Eu tô, peraí. Eu faço isso aqui, olha pra mim. Eu tô fazendo isso aqui. Volta um bloco e faz assim. Não sei. E se voltou? Melhor eu cair. Apareceu alguém aqui. Peraí, você tem que... Aperta aqui, ó. Aperta aqui pra banir. Pronto. Cadê você? Tô aqui atrás de você. Ah, tá aqui. Você tá aqui. Você tá aqui? Ô, meu Deus. Você foi banido esse cara. Você só pode ficar sozinha aqui. É só você e eu. Ah, não tem como montar em você, não. Não tem como, não. Mas eu vou colocar... Uma inimísima aqui. É um pouco caro. Você é o Skibli Torrey. Skibli Torrey. Skibli Torrey. Eu tô jogando com uns amigos aqui. Só que isso aqui é meu primo, que se chama Gabriel. Mas peraí, cadê o Gabriel? O Gabriel tá lá em cima. Cadê o Gabriel? Eu tô aqui voando. Peraí, desce daí. Desce daí. Desce daí. Skibli, para e desce aqui. Peraí, eu tô ali. Cadê você? Fala, eu tô aqui. Tô aqui, doido. Doce, doce. Aqui, você. Aqui, você. Peraí, você quer essa arma muito cara aqui? Você quer essa arma muito cara? É. Mas não dá pra dar. Isso aqui é muito... Isso aqui não dá pra dar pras pessoas. Eu sei. Peraí, eu vou te segurar. Peraí, você sobe nessa arma aqui, você sobe na arma. Desce e sobe na arma. Assim, Peraí. Eu tô aqui, você tá te segurando? Tá. Tá, eu tô te... Agora é assim, Messi. Ah, você tá me batendo. Você tá me batendo. Não me batendo. Me desculpa aí. Ai, meu Deus. Peraí. Peraí. Sobe só na arma mesmo. Sobe na arma. Tá. Você vê se eu tô com uma diferença. Desce, por favor, que você tem que subir na arma. Peraí, eu vi um negócio ali em cima. Não, esse é o alunos que eu bloqueei. Ah, bom. Peraí, desce aqui. Vai, desce. Eu tô aqui no balcão. No balcão? Ah, aqui você. Ah, sem você. Aqui você. Aqui. Sobe na arma aqui. Sobe. Peraí. Peraí. Cuidado. Sobe na arma. Sobe. Sobe da arma. Aê. Sobe na arma. Pula na arma. Peraí. Peraí. Pula na... Pula esse menininho e vai na arma. Pera. Pera. Aê. Ficou em cima. E agora é... Aí eu solto. Pronto. Você caiu. Por que essa arma não consegue segurar qualquer coisa? Não sei. Fala que eu tô usando no F1 27. Tá usando no F1 27. Peraí. Fala com os amigos. Olha aqui. Esse aqui. Prima. Mais uma. A gente vai mudar de casa. Peraí. Pega esse aqui. Esse aqui é caro. Esse aqui é caro. Peraí. Sobe aqui. Sobe aqui. Bora. Muita. Muita aqui. Vai. Muita. Posse. Como é que ela destruiu? Ah, é por causa do fogo. Foi. Muita. Nossa, a filha tá doido. Essa filha tá doido. Tá doido mesmo. Como é que ela se virou sozinho? Não sei. De novo? Ah, é por causa de você. Eu não. Então quem é que tá fazendo isso? Não sei. Esse avião tem combustível, né? Que? Esse avião tem combustível, né? Sim. Ela tá muito... Você sabe o que é que é combustível? Que desce o avião rápido. Que? E como é que ela atravessa as coisas? Você que ela é um fantasma. Ué, cadê você? Cadê você? Ah, você tá aqui. Parece que tá bugando. Você bucou o copter, vai. Ah, você bucou o copter. Cadê você? Você quer esse copter aqui? Você quer esse copter aqui, caro? Não, quer não. Você não quer não? Quer não. Então, vamos embora jogar isso aqui fora. E você quer... Um gato? Não, muito obrigado. O que foi isso? É um gato? É um gato? Meu Deus, você tá lá em cima? Oh, Deus. Três, três, três. Você quer ver ela destruindo sozinho? Ah. Como é que ela destruiu sozinho? Você destruiu ele. Eu fui mesmo. Espera aí. Só fica... O que tá acontecendo aqui? É o gatão. Eu quero um gato. Eu quero um gato. Não, eu quero um gato. Eu quero um gato. Espera aí, eu só tenho um gato. O nome dele é Lombrido. Olha aqui, Lombrido. Aqui. O que? O carro da polícia. Sim, é o meu carro. Eu sou a polícia. Você quer ser a polícia? Não. Esse aqui voa? É não. Então eu quero. O que? Quero. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele voa. Ó. Monta. Eu vou montar. Eu tô doido, filho. Você é doido? Vambora. Acera esse carro. Acera era. não morre não existe é imortal só não é imortal para o soco a arma fogo bomba eu me atropela eu me atropela eu me atropela eu me atropela eu levei dano e para você me atropela eu eu levei dano e pessoa me ou foi o meu fogo vai atropela eu vou ver se de novo e aí vai de novo ver ele agora vai eu levei dano E aí eu vou colocar um robôzão aqui que é muito caro e aí o carro seu carro explodiu E aí a gente vamos acabar o vídeo aqui por aqui e a gente vamos acabar o vídeo aqui por aqui e a gente é muito melhor agora então tchau galerinha e aí e aí e aí